Fala pra mim seu cusão 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 Bagulha louco menor Veja que eu chego só pra te deixar agora aqui na pior Porque cê sabe que tu é freguês Não adianta que hoje parceiro aqui não tem replay E um bagulha louco meu parceiro Veja como que eu chego agora mano E eu sou verdadeiro Porque se liga mano que eu não to de calça estilo é tatuagem Quer dizer eu vou fazer vejo maquina Tá ligado meu mano, aqui não tem replay Porque cuzão que nem você eu só esculaste uma vez O bagulho é doido você é no Gema Neto Quer ganhar tatuagem? Então faz na sua lado perto O que você não to de calça? Porque se liga mano, deixa o Johnny improvisar Menor, esse é o proceder Vou tatuar o rosto na sua do pé porque eu sempre fiz em cima de você Mano, eu tô de calça Isso tu não pude, pode pesquisar Vê isso lá no Youtube Tudo tá errado mano, é cordão de macomba Tu me tatua no pé, tua irmã me tatua na bunda Então eu não to de calça Deixa eu te falar Seja como o Johnny chega pra improvisar Menor, os olhos e a buza A gente tatua na bunda porque ela limpa E sempre vive suja Tá ligado mano, eu te falo como é que é Olha aí o cubané, olha aí o sem boné Você é bem pra caralho independente Qual que é parceiro, tu tatua com teu pai E não com minha mulher Menor, deixa eu te falar só uma parada Veja como o Johnny chega aqui no improvisado Olha o cubané, olha o sem boné Sem caô, você tirou esse boné Mas dessa aba ainda você não tirou Você é bem pra caralho Você sempre quer falar da nariga do Orochi O bagulho é doido mano, esse é meu combate Você tá mais preto que o cubané Drift da Nike Muito obrigado, sou oriundo Fala no seu nariz porque ele é grande, a oitava maravilha do mundo Esse bagulho é muito louco Na moral sem cano, você fica respirando e o celular fica voando Eu sou oitava maravilha, mas eu sempre to esperto Você foi o primeiro escravo a ser liberto O bagulho é doido Eu sou nego do Morel, tu tem que ajoelhar e agradecer a princesa Isabel Tem que falar em casa A verdade é não crua 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 Tá de sacanagem né o Goian i sr Quantas tatuagens cê tem Tá ligado mano a verdade é não crua Aqui você perdendo Cadê sua tatuagem na rua Eu bagulho é muito sério Vou falar Seja como o Johnny chega pra improvisar Eu fui primeiro a ser alimenta, o mesmo jeito se fudeu Fui primeiro a comer geral, como é que cê acha que você nasceu? Ai, tá ligado, meu parceiro, eu te falo como é que é Por que que o teu chinelo tá na mesma cor do teu pé? E tá ligado, meu parceiro, o nome do mundo Que porra é essa, Johnny? Se liga, tu é chifruda Eu sou preto mesmo, vai se fuder Eu sou preto, honra minha porra, mas não fico envergonhado igual a você Bagulho é muito sério, mano, na moral Você é muito fraco, instrumental Em vergonha, mano, para de vacilação Quando eu vejo você rimar, me arrependo de ser negão Porque você é feio, mano Poxa, o pé tá cinza e a porra da bença tá roxa Veja como o Johnny faz agora improvisado Menor, deixa eu te falar, no pé da macumba Com essa barbixa de Wolverine, mas sua garra tá saindo pela boca Mas tá ligado, meu parceiro, olha só que coisa louca Diz a sensação de ter uma força no céu da boca Que bagulho é só do meu parceiro, infiel O seu dente morreu, aí ele foi pro céu Bagulho é muito sério, agora a sua casa cai Se você morrer igual ele, pro céu, mano, você não vai Bagulho é muito sério Vou dar malé de cueca Se tu chegar no inferno, vai pegar o trilhete pra tirar a meléca E você vai no inferno, capeta, olhar pra ti e falar Puta que pariu, menor, já te expulsei daqui E pega a minha força E você vai na porta do igreja e você queima em cima do mármore Eu cheguei lá no inferno, capeta, tinha bigode E ele tinha o filho do lado, nome dele, Fernando Pagode Bagulho é muito sério, deixa eu te explicar a parada Fala pra caralho, não cristalho, não dá caralho Caralho para quem gostou da rima do MC Johnny Caralho para quem gostou mais da rima do MC Orochi Parulho, quem gostou da rima do MC Johnny? Parulho para MC Johnny! Parulho MC Orochi! Parulho, quem quer gostar do terceiro Rochi? Parulho, quem quer cantar? Então se liga mano, deixa eu te falar coa da levanda Veja como o Johnny faz a rima improvisada Menor pra mim você é a maior vacilão Isso ai, respeita mesmo seu pai, você tem que apertar a mão Tá ligado meu parceiro, você tá fudido Eu ia falar agora que o teu Ticachaça tava falando comigo O bagulho é muito sério, não tá me dando quentinho, então para de falar pro seu pai que isso não é caso de família, o bagulho é muito sério, meu parceiro, tá nos amalé, sabe que hoje tu vai é a vontade de ver, o bagulho é muito sério, meu parceiro é ninguém fez, você já sabia que era cor, nem teste de fidelidade você fez, o bagulho é muito sério, vou falar como é que é, tem vergonha que foi teste de fidelidade, assumir que perdeu mulher pra mulher. E aí meu parceiro, tá ligado eu vou te destruir, não é só te pegar porque tem MC, eu mando uma palhinha, a mina sem calcinha, ela só vai estudar se ela tiver 10 horas de parir. O bagulho é muito sério, deixa eu te explicar parada, veja como Johnny faz a improvisada, se liga mano, a minha rima é rara, tu perdeu pra mulher, de mulher pra mulher, socorro se não tem vergonha na cara. Tá ligado mano, eu vou mandar um sapatinho, perdi a mulher pra outra mulher, e você perdeu a mulher pra mim. O bagulho é muito sério, meu parceiro, veja como que o Johnny aqui é verdadeiro, porque mano, eu nunca vou perder mulher por hoje, tinha que eu perder a mulher pra você, eu rouco meu saco e jogo no fio do poste. Tá ligado meu parceiro, pra mim tem um baba ovo, então pode jogar de sacanagem, eu vou comer de novo, vou levar ela lá pra trás, vou bater com pau na cara. Na moral, veja como que eu te mato aqui no estilo metal, fazendo fila pra pegar sua mulher, você é amarela. você é amarela. Pode ficar calmo, amanhã vem já. Eu nunca mais vou beber. Vai tomar, vai tomar! Marcinho, vai tomar, vai tomar! Marcinho, vai tomar, vai tomar! Marcinho, vai tomar, vai tomar! Sua porra é! Porra Marcinho! O que é que eu tô? Porra Marcinho! Filma Marcinho, chega aí Marcinho! Filma ele, filma ele! Filma ele! Aí, o mais antigo dessa porra é! Não sabe quem vai levar a tatuagem da vida do tatu, a peça na facção norte, o ingresso da vitória do Bontidade Samorão. Marulho para quem gostou mais da rima do MC Jony. Marulho, quem gostou da rima do MC Orochi. MC Orochi. MC Jony. MC Jony 5, 21 Eu sei, Naira, tinha uma dura dúvida. Ah, peguei a visão, entendeu? Agora é tempo. Vou deixar o meu nome mais, família. Amanhã na Lapa, tá ligado? Meia-noite e meia. É a etapa do Rio do Mike Meister, brota lá. Quem chegar na final vai valer o carro. Caralho. Ô, Jeffio. Aí, nego drama, pega a punta pra tu aí, mano. Jeffio. Chega o Napalha, o Napalha. O Napalha valeu o show aí.